Eu tô sempre ligeiro com os bico que quer ver meu fim Tá perto de mim, pousado na melhora em todo meu din-din No passado não era assim, que o vento era escasso Igual o tanto de aliado que torceu por mim Bagulho louco, nóis passou sufoco Que parça não foi pouco, eu atrás do sonho Não tinha um trampo, coroa beane Eu acreditando, pedindo e orando Esperando em Deus o nada fazer tudo, então vamo que vamo Sempre sonhei que tudo ia mudar na minha vida Dá uma goma bem louca pra minha coroa Fica tranquilo e um vivendo em Maldivas Deixando a família pampa com um milhão na conta Bolso cheio de grana, todos bem de vida Graças a Deus se dá mudou depois de mó dificuldade Nós tamo na pista Quem desacreditou de nós hoje paga com a língua Lembro muito bem de quem tirava no tempo da antiga Fico impressionado quando eu passo de vê-la novinha Fico inconformado, acha que foi fácil, mas foi correria Tenho ciente que todo perrengue nunca foi em vão Por isso acredita Não escreve nossa caminhada, tá na manhã falha, confia o mundo gira Esperei que tudo ia dar certo, o tempo de la puta cê veio pra guerrilha Pra mim tá preparado e focado pra quando 17 eu nasci mesma fita Humildade que dita, não nos precipito Meus cordão de ouro, o valor da camisa foi tudo à vista É meu merecimento, eu já passei veneno nas antigas Pra hoje tá uma maravilha Eles diziam, eu não conseguiria estourar um dia que as letra fraca Descima morreria, hoje quem diria Nós de nave linda que tá de zerinha Eu fui no colo, eu não contei que a sorte é Deus que tá na Eles diziam, eu não conseguiria estourar um dia que as letra fraca Descima morreria, nós de nave linda que tá de zerinha Tocando as ira, fui no colo, eu não contei que a sorte é Deus que tá na fita Sempre sonhei que tudo ia mudar na minha vida Dá uma goma bem louca pra minha coroa Fica tranquilinho, vivendo em Maldivas Sempre sonhei que tudo ia mudar na minha vida Dá uma goma bem louca pra minha coroa Fica tranquilinho, vivendo em Maldivas Maldivas TNPC Mach